Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever! Não gosto de hospital? Não gosto! Calma, Timmy. A doutora disse que você precisa ficar no hospital pra melhorar. Entre! Olá! Eu sou a enfermeira Mil-Mil. Sou o enfermeiro Kiki. Estamos aqui pra cuidar de você. Hã? Esse é seu ursinho de pelúcia? É sim. Eu quero ficar com ele aqui. Parabéns! Você é incrível! Parabéns! Você é incrível! Vamos ficar com você também. Está bem. Nós somos enfermeiros. Não tenha medo do hospital. Você já vai melhorar. De você eu vou cuidar. Vou verificar sua temperatura. Prontinho! Parabéns! Você é o melhor! Hã? 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 Mas casquinha! Timmy, você é incrível! Parabéns! Você é incrível! Nós somos enfermeiros. Não tenha medo do hospital. Você já vai melhorar. De você eu vou cuidar. Feche os olhos. Um, dois, três. Prontinho. Parabéns. Você é o melhor! Timmy, você é muito corajoso. Eu só senti uma picadinha Parabéns, você é incrível Nós somos enfermeiros, não tenha medo do hospital Você já vai melhorar de você, eu vou cuidar Tô no remédio Prontinho, parabéns, você é o melhor Jimmy, você é tão corajoso Eu não tenho medo do remédio Parabéns, você é incrível Nós somos enfermeiros, não tenha medo do hospital Você já vai melhorar de você, eu vou cuidar Vou checar sua pressão sanguínea Aperta e tosa Prontinho, parabéns, você é o melhor Parabéns, você é incrível A doutora disse que o time tá melhorando, não se preocupe Obrigada por cuidarem dele De nada, somos pequenos enfermeiros É nosso dever cuidar bem dos pacientes Obrigada Obrigada Quando a criança que está lá dentro sair da consulta, será nossa vez de entrar Tá bem O que tá acontecendo lá dentro? Mamãe, eu tô com medo Não se preocupe Não precisa ter medo nenhum de ser examinado Eu vou embora Vamos entrar Olá Olá, eu sou um estetoscópio Deixa eu ouvir seu coração Tá bem Tá bem Faz cosquinha É muito divertido, não é? Sim, é bem divertido Ótimo, então vou ouvir mais uma vez Tá bem Sou um doutor É Com meu estetoscópio É Vou checar seu coração Está tudo bem É Sou um doutor É Com meu estetoscópio É Vou checar o seu pulmão Está tudo bem Sim É hora de examinar sua garganta Tá bem Isso é um palito de picolé? Parece de picolé, não é? Na verdade, ele é um pouco mais largo, é um abaixador de língua Eu sou uma doutora É Com abaixador de língua É Abre, abre, a A garganta Vou olhar É Eu sou uma doutora É Com abaixador de língua É Abre, abre, vou chegar Está tudo bem Sim Ótimo, sua garganta está ótima Prontinho, a consulta acabou Você está saudável Obrigada, doutor Já acabou? Sim, acabou Eu não fiquei com medo de nadinha A consulta é divertida Mamãe Com abaixador Odeio hospitais Não, 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 não Não Papai Eu quero ir pra casa Não precisa ter medo Não é um monstro É a doutora Menininho, não, 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 não Odeio hospitais, não, 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 não! Papai! Eu quero ir pra casa! Você vai melhorar se tomar um remédio! Meu filhinho, meu filhinho Não precisa se assustar Você é mesmo muito corajoso Eu tomei o meu remédio O remédio não tinha um gosto ruim Oh, estou entediado Com meus amigos eu quero brincar Odeio hospitais, não, 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 não! Papai! Eu quero ir pra casa! Amiguinho, amiguinho Trouxemos um presente pra você Brinque com a gente, você vai gostar Rapidinho, você vai melhorar Ai, minha perna! Ai, meu braço! Socorro! Chomem uma ambulância! Vamos, 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 vamos! Uma nova missão! Vamos, 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 vamos! Ambulância, vamos lá! Eu me machuquei, não sei o que fazer Ambulância, venha me socorrer Não se preocupe, acabamos de chegar Ei, 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 vamos te ajudar Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos! Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos! Eu me machuquei, não sei o que fazer Ambulância, venha me socorrer Não se preocupe, acabamos de chegar Ei, 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 vamos te ajudar Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Wiu, wiu, carre, carre, wiu, wiu, carre, carre Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Wiu, wiu, carre, carre, wiu, wiu, carre, carre Eu me machuquei, não sei o que fazer Ambulância, venha me socorrer Não se preocupe, acabamos de chegar Ei, 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 vamos te ajudar Vamos para o hospital, vamos, vamos Vamos, vamos Wiu, wiu, carre, carre, wiu, wiu, carre, carre Vamos para o hospital, vamos, vamos, vamos Wiu, wiu, carre, carre, wiu, carre, carre Estamos bem agora Graças à ambulância Eu fiz muitas comidas saborosas Vamos comer juntos Ah, por que você não come? Tem algum problema? Espere aqui, eu vou chamar a médica Visto um jaleco branco e viro uma doutora Kit de primeiros socorros Meu estetoscópio Quando não se sente bem É só me chamar Prontinho! Visto um jaleco branco e viro uma doutora Com um termômetro vou checar a temperatura Está muito alta, você está com febre Visto um jaleco branco e viro uma doutora Aqui está o seu remédio, tome logo, por favor Beba tudinho pra ficar bonzinho Porque já pode ir agora Papai, se machucou Vou chamar a doutora Mimi, espere por mim! Visto um jaleco branco e viro uma doutora Kit de primeiros socorros Meu estetoscópio Quando não se sente bem É só me chamar Eu estou aqui! Visto um jaleco branco e viro uma doutora Com um pouco de algodão Limpo o seu machucado Limpo bem limpinho, não fique preocupado Visto um jaleco branco e viro uma doutora Com um curativo Envolva o seu dedinho Vai ser rapidinho Ok, já está prontinho Eu estou bem agora! Obrigado, Mimi Não, eu não sou a Mimi Me chame de doutora Está bem, pequena doutora Mamãe, mamãe O que é minha filha? Não, não, mamãe Eu não sou a sua filha agora Me chame de doutora Eu vou te examinar Está bem, doutora Mimi Mamãe, mamãe Sim, doutora Você se sente mal Sim, doutora Vou te examinar Sim, doutora Vou ver a temperatura Ah, você está com febre Coloque um adesivo para esfriar Mamãe, mamãe Sim, doutora Você se sente mal Sim, doutora Vou te examinar Sim, doutora Abra bem a boca Você precisa beber água Mamãe, mamãe Sim, doutora Você se sente mal Sim, doutora Vou te examinar, mamãe Sim, doutora Vou ver seus batimentos Tome esses comprimidos coloridos E vai ficar boa Papai, papai Sim, meu amor Você se sente mal Não, meu amor Não pode mentir Ok, meu amor Vou ver sua temperatura Ah, você está com febre Papai, papai Sim, meu amor Você se sente mal Não, meu amor Não pode mentir Ok, meu amor Abra bem a boca Abra bem a boca Ha, ha, ha Você precisa tomar um remédio Está bem, filha Papai, papai Sim, meu amor Precisa ser corajoso Sim, meu amor Escute sua médica Sim, meu amor Te amo e eu vou cuidar de você Doutora Mimi Doutora Mimi está indo ao trabalho Como você se sente hoje Como você se sente hoje Eu sou a doutora Mimi O alarme de energia O alarme de energia acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Vem, vem, vem Seus batimentos eu vou monitorar Seus batimentos eu vou monitorar Vem, tum, 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 tum Você já vai melhorar O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Seus batimentos eu vou monitorar Calma, você vai ficar bem Você já vai melhorar Não aperte o botão do alarme só por diversão O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Emergência vou tratar seu dodói Sua perna vou encaixar Você vai melhorar O alarme tocou, é uma emergência A doutora já vai chegar Você já vai melhorar Prontinho, está tudo bem agora Fique tranquilo e descanse Eu estou tão cansada O que aconteceu? Meu braço está doendo muito Sou uma médica, uma pequena médica Relaxe Sou uma médica, uma pequena médica Relaxe De você eu vou cuidar Pro seu dodói, Sara Eu já melhorei Alguém se machucou Tenho que ir Aham Aham Ambulância Vamos, vamos, vamos Olha só os pneus Rodando, rodando Corre, corre muito rápido Vamos, vamos, vamos Ele está perigo Nós vamos ajudar Você está bem? Ah, mas o que é minha perna? Por favor, me ajude Está quebrada Sou uma médica, uma pequena médica Não se mexa Sou uma médica, uma pequena médica Não se mexa De você eu vou cuidar Pro seu dodói, Sara Vem, Hank Ambulância Vamos, vamos, vamos Estamos chegando Vamos, vamos Você vai ficar bem Vamos, vamos, vamos Ele está ferido Nós vamos ajudar Vou colocar ciência na sua perna Não se preocupe Lá, lá Lá, 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 lá E, ui, ui, e tu Não pega a gente Não vai pegar nada Não vai pegar Não vai Ai, meu braço Minha perna O que eu faço? Equipe de resgate médico Por favor, venha nos ajudar Resgate médico Alguém se feriu Vamos lá Rápido Peguem a ambulância E os instrumentos Vamos lá Depressa Essa equipe é De resgate médico Rápida e valente Rápida e valente Mini voltou Mini enfermeira Mini enfermeira Vamos lá Vamos a equipe de resgate médico Legal, a equipe de resgate chegou Vou checar Vou checar o seu coração Está bem Não se preocupe Vou pegar um curativo Na maleta E pôr aí Prontinho Essa equipe de resgate médico Rápida e valente Rápida e valente Rápida e valente Rápida e valente Mini voltou Mini enfermeira Vamos lá Somos a equipe de resgate médico Somos a equipe de resgate médico Ele precisa de ajuda também Vou checar o seu coração Está bem Não se preocupe Vou pegar um curativo Na maleta E pôr aí Prontinho Essa equipe é De resgate médico Rápida e valente Rápida e valente Mini voltou Mini enfermeira Vamos lá Somos a equipe de resgate médico De resgate médico Muito obrigado, equipe de resgate médico De nada Só fizemos nosso trabalho Mamãe, vem brincar com a gente Mamãe Eu acho que a mamãe está doente, time O que faremos? Vamos ligar pro papai Alô, papai? A mamãe está doente agora Já estou indo pra casa Podem ser pequenos médicos e cuidar da mamãe até eu chegar? Isso é bem Sou uma doutora Vejo a temperatura Mamãe vai ficar bem de você Eu vou cuidar Sou uma doutora Vejo a temperatura Mamãe vai ficar bem de você Eu vou cuidar É Essa não A mamãe está com febre Sou uma doutora Vou pôr uma compressa Mamãe vai ficar bem de você Eu vou cuidar Sou um doutor Vou pôr um curativo Mamãe vai ficar bem de você Eu vou cuidar Mamãe, você vai melhorar logo Tome um adesivo de bravura Sou uma doutora Tome um copo d'água Beba muita água Precisa se hidratar Sou uma doutora É Tome um copo d'água É Beba muita água Você vai melhorar É Já vai, já vai O papai voltou A mamãe está doente Precisa descansar Obedeça ao papai Seja bonzinho Não pode incomodar Tome um copo d'água Mamãe está doente Precisa descansar Obedeça ao papai Seja bonzinho Não pode incomodar Amo vocês Feche os olhos E tenha bons sonhos, mamãe Me sinto muito melhor agora Obrigada, crianças Mimi, Timmy, estão de parabéns Tome um copo d'água Tome um copo d'água Tome um copo d'água Tome um copo dágua Tome um copo dágua Tome um copo dágua